Padre Leão, irmão no presbitério, diante do povo que será entregue aos seus cuidados, renova o propósito que prometeste na ordenação. Queres desempenhar sempre o teu encargo, como um fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da igreja? Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos homens? Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da Palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero com a graça de Deus. Prometes reverência e obediência a nosso Bispo Diocesano, Dom Indinei Governatoso e a seus sucessores? Deus que te inspirou, este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Padre Leão, recebe as chaves da igreja e cuida do povo de Deus que te é confiado e desempenha com verdadeira caridade e contínua alegria a missão de Paroco, procurando em tudo agradar a Cristo, o bom pastor, do qual fostes constituído ministro. Uma saudade que na noite vem vadia, e a nostalgia vai arredia, compondo versos em teu pobre coração. Eu te convido, vem e canta a claridade com a verdade, da fé primeira que a infância te ilumina. E quando a tarde voltar em esguia, encontrará em paz teu pobre coração. Sem ti é Deus quem chama, e na janela primavera desenhou. Canta, acorda, é dia e aurora, de outrora voltou. A qual conforme as normas do direito canônico, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício como Paroco, que em nome da igreja, que me foi conferido, guardarei integralmente o depósito da fé, com fidelidade transmitirei e explicarei qualquer doutrina, portanto, contrárias a este depósito, serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a igreja. E acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo, aquelas que estão contidas no código do direito canônico da igreja, com obediência cristã. Seguirei o que declaram os sagrados pastores como autênticos doutores e mestres da fé, o que estabelecem como orientadores da igreja. Prestarei fielmente o auxílio aos bispos de Ocesanos, a fim de que a ação postólica, a ser exercida em nome e por mandato da igreja, se realize em comum com a igreja, com a mesma igreja. Assim, Deus me ajude, este ser, e estes santos evangelhos, que eu toco em minhas mãos. Amém. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, O grão maduro pelo sol No celeiro pode entrar Doa a tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem, Servo por amor, Sacerdote da humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no mesmo Corações ao alto, Demos graças ao Senhor, Nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Para renovar na santidade, O coração dos vossos filhos e filhas, instituíste este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. E enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, O Senhor é santo, O Senhor é santo, Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda, santificai nossa oferenda, perenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tchau, 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 tchau. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. o sangue da nova e-erroboa ar, o sangue do meu sangue, ou o sangue do meu sangue, o sangue do meu sangue. Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vinda Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou, sou divina E três é minha morada Mas dizei uma palavra e seres Tu te abeiraste da praia Não buscaste nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga, Senhor Senhor, Senhor, a nossa oferta A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Tu Sabes bem que Seria meu nome